Música do Clever e da Bulls, deve ter por aí 10 anos. E aí, eu acho isso. Verbalização. Uma música que é sucesso. Mas a música é do Cool Clever. E aí, a música é do Cool Clever. Eu penso que essa música tenha saído no álbum do Clever. Páginas rimadas do livro da minha vida, não é? Grande álbum clássico. Esse álbum clássico e tem uma música que eu curto muito. Ouço quase sempre, que é Black Woman. E é, aquilo é uma autêntica letra. Tio, Cool, Clever. Uh, grande track. Verbalização. E, epá, e seguiu-se uma música de outra lenda do rap nacional. Oh, Fandamac. Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu dei por mim a ouvir que hoje em dia, afinal, não somos felizes. Já fomos mais felizes enquanto vivíamos sem essa influência toda da globalização. Mas agora, vivemos só por viver. Mas a felicidade foi mesmo antes de tudo isso. Congo, hoje é o primeiro dia do programa Showtime. É a primeira edição. Tu tens que representar e bem o que é fazer seleção musical. Sabes disso? A música é fama. A fama. O que as pessoas não sabem é por que motivo. O tal Anônimo pediu que se tocasse essa música. Eu arrisco bem contar o motivo quando terminar a música. Até lá, fiquem com fama. Vanda, mãe grande. Ficaram reiras e afastaram-lhe do grupo depois de terem assinado o contrato com uma produtora. E a produtora também não foi dita por nós qual é a produtora. Mas dentro, em breve, com certeza que nós sabremos. Eu e o Congo, pelo menos, sabemos de quem é o grupo. Ou quem são o grupo. E quem é o elemento que cá esteve conosco a pedir a música da Vanda, mãe grande, fama. Congo. Eu não gosto de ficar sem dizer os nomes, sabes? Eu calo, digo quem é. O que achas? Mas vamos evitar o quê? É um fato. Daqui a pouco o grupo está aí com um grande investimento. Agora que fizeram parceria com uma produtora, não é? O grupo está aí e vão sentir que falta um elemento. Então, porque o motivo é que temos que nos calar. Se é um fato. Então, falo. Mas acho que não tens que falar. Eu não tenho que falar. Vamos deixar esse caso. Vamos criar. Vamos criar condições internas de buscar o grupo. E o nosso cama, que fez parte do grupo. E se calhar diz o que se passou. Até porque eu fiquei curioso. Um grupo de MCs estão unidos. Ou aparentemente estão unidos. E de repente já não fazem a música juntos. Nós assinaram por uma produtora. E ela agora começa a caminhar sozinho. Até ficar. Então, se calhar pela semana eu digo. Ou trago aqui o MC. E já saberemos que é este MC que pediu a música da Vanda, mãe grande, fama. De maneiras a mostrar aos camas que a fama não está acima daquilo que se chama lealdade. Obrigado. 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 Obrigado.